Olha o que vai acontecer Quando Maria entrou Maria viu que o túmulo estava vazio Ela correu até os discípulos E ela achou no caminho dois Pedro e João Ela disse, roubaram o corpo do Senhor Aí você conhece a história Pedro e João correram O texto diz que quando Pedro entrou Pedro viu os lençóis no chão O lenço dobrado João entrou E o texto diz que ambos creram Eles se retiraram de lá Só que Maria, versículo 11 Continuou do lado de fora do túmulo chorando Chorando, chorando Eu não sei quem é que vai pegar Quando ela se abaixou E olhou dentro do túmulo Ela viu dois anjos Eu disse quantos anjos? Eu disse quantos anjos? Dois anjos Vestidos de branco Sentados Onde puseram o corpo do mestre E olha O detalhe Eu sou apaixonado pela Bíblia Porque ela é rica em detalhes Dois anjos Vestidos de branco Um A cabeceira E outro Aos pés A pedra que colocaram O corpo do mestre Era uma espécie de pedra retangular Então quando ela olha dentro do túmulo Ela vê dois anjos Vestidos de branco Sentados Um na ponta E outro na outra E se eu te disser Que ela não reconheceu Que era anjo Você acredita? Claro Se ela viu Jesus em pé E não reconheceu Tu acha que ela iria reconhecer anjos? Eu acho que na mente dela Talita Ela pensava assim Não Deve ser Pedro E João Mas o texto diz Vestidos De branco E só uma observação Lucas diz Que a roupa Era resplandecente Então ela está vendo Dois anjos Vestidos de branco E com roupa Ó, ó Tem gente que está diante Do sobrenatural Mas a crise A pandemia A luta O desespero Cegou a visão E o entendimento Da pessoa E tem gente que está diante Do sobrenatural Mas não está Re-con-he-cendo Deixa eu te falar uma coisa Essa noite O Espírito Santo De Deus Me instou no meu coração É uma noite De sobrenatural Ela não só viu Ela ouviu Porque os anjos Disseram assim Mulher Por que chora Aí ela respondeu Porque ela não só viu Ela ouviu E ainda falou É porque levaram O corpo do mestre Levaram o corpo Do meu senhor E eu não sei Aonde o colocar Eu tenho uma palavra Deus preparou A primeira noite Para dizer para alguém Há uma resposta Do céu Sendo liberada Para a tua vida Hoje Eu vou profetizar Para esse coral Há uma resposta Do céu Sendo liberada Para a tua vida Hoje Pastor por que? Porque anjo Na bíblia Fala de resposta Principalmente No novo testamento Quando Deus quis Comunicar a Maria Que ela seria Mãe do Salvador Deus mandou o que? Um anjo Quando Deus quis Testificar a José Que o que Maria Estava gerando Era do Espírito Deus mandou o que? Um anjo Quando Deus quis dizer Para Zacarias Que Isabel Sua mulher Daria luz a um filho Deus mandou o que? Um anjo Quando Jesus curou O coxo Do tanque de Bethesda Ele esperava Trinta e oito anos O que? Um anjo Quando Jesus Venceu a tentação No deserto Deus mandou Quem para servir Jesus? Anjos Por que? Porque anjo Fala de reis Posta Fala para alguém Tem resposta Para tu aqui hoje Diga Tem resposta Quando ela olhou E viu Dois anjos Vestidos De branco Um na ponta E outro Na outra Eu não sei Quem é que vai pegar Eu não sei Se isso te reporta Alguma coisa Mas eu vou te Te refrescar No antigo testamento Qual era o símbolo máximo Da presença de Deus Revelada a Moisés A arca Da aliança A arca da aliança Que era um caixote De madeira Revestido de ouro Por dentro E por fora A tampa da arca Também chamada De propiciatório Era uma tampa Retangular Revestida de ouro Esculpida do ouro Dois anjos Dois querubins Um na ponta E outro na outra E no meio Dos dois querubins Havia A chequená De Deus A glória De Deus Aquilo era A representação Da presença Ou O símbolo Máximo Da presença De Deus Só que Vamos para a Bíblia Quando Jerusalém Foi sitiada Quando Jerusalém Foi queimada E destruída A arca Da aliança Não Se viu Mais Os arqueólogos Não sabem dizer O paradeiro da arca Os teólogos Não sabem dizer O paradeiro da arca Os historiadores Também não sabem dizer O paradeiro da arca E eu vou mais Nem a ficção No filme do Indiana Jones Soube dizer O paradeiro da arca Mas Lendo a Bíblia Maria olhou Dentro do túmulo E viu Dois anjos Um na ponta E outro na outra Eu não sei Se isso te lembra Alguma coisa Quando eu li Esse texto O Espírito Santo O Espírito Santo Ministrou no meu coração E como diz Meu amigo Pastor Raico Carmelo Isso não tem no Google O Espírito Santo Ministrou no meu coração Quando Maria Olhou dentro do túmulo Ela viu A representação A representação Do propiciatório Eu vou repetir Ela viu A representação Do propiciatório E o que é O propiciatório É uma tampa Retangular De ouro Esculpida do ouro Um anjo na ponta E um anjo na outra Um anjo na ponta E um anjo na outra E Jesus Foi sepultado Dentro do túmulo Uma pedra retangular Um anjo na ponta E um anjo na outra Pastor Mas ok Pra ser a representatividade Do propiciatório Tá faltando a presença Cadê a presença? Lê o texto não Quando Maria se virou Ela viu Jesus Em pé Em pé Em pé Esse lugar vai tremer Esse lugar vai tremer Pastor Por quê? Porque a presença de Deus Não tá mais no caixote de madeira A presença de Deus É Cristo É Cristo É Cristo Olha a glória aí É Cristo Quem tem glória Aumenta o volume Quem tem aleluia Aumenta o volume Quem é das línguas estranhas Aumenta o volume Deus me trouxe No primeiro dia desse congresso Pra dizer A presença de Deus Não foi sepultada A presença de Deus Está em Paraopebas Essa noite Essa noite Essa noite Ixi